O demônio quer entrar na sua casa porque ele sabe que lá é terra boa. O encardido quer entrar no meu corpo e no meu coração porque ele sabe que o corpo e o coração do Padre Léo é terra boa. Ele sabe que é. E imagine quando ele consegue que eu e que você, que a gente coloque o corpo da gente para reproduzir pecado. Imagina quantas pessoas nós vamos infectar com o nosso pecado. Mas meus irmãos, minhas irmãs, nós hoje estamos lutando contra as consequências do pecado, mas não temos coragem de ir na causa dele. Hoje tenta-se eliminar o tal do agrotóxico. O agrotóxico está vendo, olha onde deu a preguiça. Ao invés de eu ter que capinar isso aqui e arrancar na raiz, você tiver um pastinho aí, dos 10 arquilos, ou 100 mais 2 não consegue roçar ele todo ano no enxadão. Para arrancar quem mata pasto tudo. Então o que que faz? Eu jogo agrotóxico, eu espalho aquilo lá, ele mata tudo. Mas tudo mesmo, inclusive a pessoa. Você pega aquela fruta bonita, aparentemente uma maravilha. Aquelas goiabas que eles vendem em São Paulo, morro de vontade de comer. Mas só morro de vontade, não como. As goiabonas desse tamanho, assim, eles vendem na rua. Aquela goiaba da partida, aquela... Você olha... Ah, quando eu era moleque no bigol, nunca achei uma goiaba sem bicho. Quantas vezes eu ia apanhar goiaba, as maiores eu guardava para minha mãe. Eu fico pensando, eu nunca fui ruim, de ruim, ruim mesmo não. Eu era um molequinho bonzinho. Eu arrumava ingá, por exemplo, porque pegava o ingá maior, eu nunca comia, eu levava para minha mãe. Sempre. Então, eu pegava aquela goiaba, eu limpava a goiaba, eu separava. Eu punha ela por cima no bonazinho, para não amassar, porque eu queria dar a goiaba para minha mãe. E que tristeza, quando partia a goiaba, que bichão. As vezes a mãe fala, não, não tem importância não, meu filho. Mãe é um espetáculo. Mãe sabe fingir como ninguém nesse mundo. O fingimento maravilhoso. Fingimento santo. Esse fingimento, Nossa Senhora também tinha. Lá em Canaia, ela fingiu também. Lá na cruz também, ela estava em pé lá, estava fingindo. Estou em pé, meu filho, estou firme aqui com você, viu, meu filho. Mas o Simeão já tinha falado que uma espada ia atravessar o coração dela. Esse fingimento é santo, não é pecado não.